Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um acidente envolvendo seis veículos deixou duas pessoas mortas e outras quatro pessoas feridas na BR-290, a Freeway, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente ocorreu no quilômetro 74 após o entroncamento com a ERS-118, As vítimas são Marlene da Veiga, 63 anos, e Marci Ribeiro, de 22 anos. As duas mulheres são vó e neta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas fatais estavam em um Corsa com placas de Gravataí, que seguia sentido litoral a Porto Alegre, quando, por causas ainda desconhecidas, o Corsa cruzou a pista, invadindo a pista contrária, batendo de frente com o Peugeot com placas de Novo Hamburgo. No Peugeot, estava um homem e uma mulher. Os dois tiveram ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no Corsa estavam as duas vítimas fatais, além de um homem de 66 anos, que era quem conduziu o veículo, e sua netinha, de 6 anos. O condutor e a criança sofreram vários ferimentos. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Dom João Becker, de Gravataí, em estado grave. Já as duas mulheres, Marlene e a neta Marci, não resistiram à gravidade dos ferimentos vindo a óbito. Também se envolveram no acidente uma Montana, uma Tucson, um Onix e um Fiesta. A Polícia Rodoviária Federal relatou que o acidente gerou interrupção no fluxo sentido capital-litoral. Mais de 10 quilômetros de congestionamento se formou. Vó e neta, que perderam a vida no acidente, eram moradoras de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Música 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 Radar do Vale, compromisso com a informação. Música